Boa noite pessoal, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês, com o Felipe Leite, que vai falar para nós hoje sobre análise comportamental da cultura na nossa primeira palestra online de um ciclo que o Comporte-se pretende promover. Bom, o Felipe Leite é fundador da Imagine Tecnologia Comportamental, junto com a Lidia Queiroz, doutor em Teoria e Pesquisa do Comportamento, professor da Unifor de Fortaleza, revisor do Comporte-se e editor associado da revista Perspectivas e Análise do Comportamento. Ele trabalha também com pesquisa em análise comportamental da cultura. Eu gostaria de começar pedindo que ele fale um pouquinho dele, do que ele espera da nossa palestra hoje, sobre essa carreira que ele tem seguido pesquisando na área. Boa noite pessoal. Ezequiel, muito obrigado pelo convite, obrigado também pelo convite para toda a equipe Comporte-se. Bom, então, eu já tenho alguns anos trabalhando na área de análise comportamental da cultura, desde, na verdade, desde 2007, quando eu cheguei para, quando eu fui fazer o mestrado lá na UFPA, sobre orientação do professor Emmanuel Doutorinho. Naquele período, eu estava começando o mestrado, o Christian Vick estava chegando lá para começar o doutorado, e o Aécio Borba estava fazendo a transição do mestrado para o doutorado. Então, foi o período que nós começamos a linha de pesquisa na área de cultura com o professor Emmanuel, e foi uma experiência bastante rica, porque nós montamos um laboratório do zero, tendo que montar toda a infraestrutura, e eu fiquei lá durante todo o período de mestrado, doutorado, um curto estágio de pós-doutorado também. E aí, agora, no início, no início desse ano, eu retornei para Fortaleza, minha terra de origem, para assumir o cargo do docente na Universidade de Fortaleza, e também fundei o IMED em tecnologia comportamental com a minha esposa, com a Lidy. Nosso foco principal atual tem sido a atuação em análise do comportamento aplicado ao autismo, também estamos funcionando como incubadora de projetos. Então, estamos com cinco projetos em desenvolvimento que, a depender do andamento, eles ganharão um lançamento comercial ou não. Bom, então, o convite do Ezequias foi relacionado a esse ciclo de palestras do Compótese, então, uma iniciativa bem interessante para a comunidade analítica comportamental brasileira, de modo a contribuir para o trabalho que já vem sendo bem realizado pelo Compótese de disseminação desta ciência. Bom, então, quando ele fez o convite, ele me... ...para o público. E, quando for o caso, aí eu posso voltar para... eu posso tirar o compartilhamento da apresentação e voltar para a câmera, né? Mas, a princípio, eu vou tentar ao máximo seguir a sequência da apresentação, e aí a gente pode voltar para a câmera no momento final. Ok? Então, é... Eu não sei se tem um campo para perguntas, como for, mas se for o caso, aí... O pessoal pode mandar perguntas através do link do evento, que foi disponibilizado lá no Facebook. Isso, e através do YouTube também. Então, certo. Bom, como eu vou estar acompanhando principalmente a... Aqui na apresentação, aí o... A Ezequias, se tiverem perguntas no meio, você me dá um aviso, porque aí eu tiro a tela da apresentação e vou lá para as perguntas, tá bom? Combinado, Felipe. Muito obrigado por vocês... Se vocês quiserem fazer perguntas durante a fala, não tem problema, tá bom? Isso aí, vamos lá. Então, vamos lá fazer esse compartilhamento aqui. E aí, já estou de volta. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Ok. Então, boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai estar falando sobre uma introdução à análise comportamental da cultura. Então, como eu falei, meu nome é Felipe Lúcio Azeleite, sou professor da Universidade de Fortaleza e também sou fundador do Imagen Tecnologia Comportamental. Bom, o estudo de fenômenos sociais, culturais, análise de comportamento não é necessariamente uma novidade, né? Então, se a gente for olhar manuais básicos da área já da década de 50, esses tocos já aparecem, né? Então, lá no Princípios de Psicologia do Kelly Schoenfeld, ele tem um capítulo dedicado a comportamento social. O Skinner, lá no Ciência e Comportamento Humano e diversas outras obras, ele já vai trabalhando sobre questões também ligadas a fenômenos sociais e culturais, né? Durante as décadas de 50, 60 e 70, tem uma boa produção experimental, inclusive, na área de estudos de comportamento social, principalmente sobre os temas de, sobre contingência de cooperação e competição. Particularmente, na hora do Skinner, é recorrente falar de planejamento cultural. Então, o Skinner, ele defendia a ideia de que a ciência do comportamento, ela deveria servir como subsídio para tentar lidar, solucionar problemas humanos em larga escala, inclusive. Então, o que ele almejava, de certo modo, era planejar como nós podemos utilizar princípios de análise de comportamento, procedimentos e técnicas para tentar solucionar problemas humanos, problemas que nós observamos em nossa cultura. Então, esse foco passou bastante pela sua carreira, em alguns momentos foi bastante polêmico, né? Então, o Skinner, por esse momento, ele foi taxado de tentar planejar algum tipo de modelo ditatorial, né? Mas não era bem isso que era o foco dele, na verdade, né? Então, era quando a gente vê lá a utopia do Walden II, na verdade, ele está falando de uma sociedade experimental, né? E o grande foco dele era pensar em experimentação como também um caminho para se chegar ao planejamento cultural. Bem, então, traçar relações entre comportamento e cultura também não é uma novidade da análise do comportamento, né? Então, isso já aparece por pesquisadores em outros campos, né? Então, o biólogo Jay Bonner, no seu livro The Evolution of Culture and Animals, ele, inclusive, tem uma citação dele que ele fala, que ele traz como cultura, como comportamento transmitido de um indivíduo a outro por meio de ensino e aprendizagem. Então, essa decisão vai ser interessante para contrastar com uma proposta mais adiante do Dalton. Mas, nós temos aqui uma visão de um biólogo que, basicamente, ele está olhando para a cultura como um comportamento que pessoas ensinam umas às outras, né? Então, com foco, de fato, num processo comportamental. O Marvin Harris, que é um antropólogo bastante conhecido por analistas dos comportamentos que se interessam pelo estudo de fenômenos culturais, também ele ia por essa direção, né? Então, inclusive, o Marvin Harris, particularmente mais próximo do fim da vida dele, buscou aproximações com a análise do comportamento, tendo ido a participar de eventos da aba, e tem, inclusive, um artigo publicado, um artigo dele publicado no Behavior Analysis, 2007, que traça esses paralelos, né? O prioridade é que o artigo, ele é uma transcrição de uma palestra dele no encontro da aba, né? Então, na verdade, não foi uma redação dele, foi a fala dele, e aí, após o falecimento dele, a fala foi transcrita e publicada como artigo. Tanto que, lá pela metade do artigo tem um trecho que tem uma, a fala tem uma, na escrita tem um gap, que aí o autor até coloca, que é o momento que virou a fita da gravação, né? Pois bem, então, o Harris, ele fala também de cultura, ele também traz que comportamento humano constitui o campo de investigação cultural. Então, o que ele coloca é que o foco principal de investigação cultural é olhar para comportamento humano. Daí, ele já cria um pequeno contraste com a visão de cultura que foca principalmente nos produtos da cultura, como, por exemplo, itens deixados por civilizações, né? Mas, ele aponta que respostas, né? Se a gente for olhar a nossa unidade comportamental mínima, né? A unidade de resposta, ela definitivamente não são coisas culturais. Então, também uma coisa que a gente vai estar explorando ao longo dessa fala é o que são coisas culturais? Ou então, o que é o objeto de uma análise comportamental da cultura? Puxando para analistas do comportamento, o Baum, também, aí, considerando já, como eu falei, analistas do comportamento, ele já vai puxar para uma visão de cultura com base em, como um substrato básico, sendo o comportamento. Então, o Baum, ele trata a cultura, ele diz que a cultura consiste de comportamento e mudança cultural constitui um processo evolutivo. Então, daí, ele já, considerando já uma publicação de 2000, então, já tratar a análise do comportamento como um campo que vai estudar o seu fenômeno por uma ótica selecionista e em diferentes níveis, já faz parte da linguagem dessa comunidade verbal, né? Então, o... já faz... 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 A seguiria de Glenn, também, num... esse é um dos trabalhos que eu mais gosto dela, que é um capítulo de um livro, em 2003, de um livro chamado Behavior Theory and Philosophy. Então, nesse capítulo, uma das descrições dela é que culturas não são nada mais do que comportamento aprendido e seus produtos físicos. Então, em todas essas descrições, a gente está apontando para uma direção que, quando a gente está estudando a cultura, a gente está olhando para comportamento. Então, é importante a gente fazer esse... puxar esse... a gente fazer esse... apontar esse fato, essa questão, porque o próprio termo de cultura, ele é um termo bastante difuso. A gente... se a gente for... se a gente for fazer uma pesquisa sobre definições de cultura, vamos achar um conjunto muito amplo de definições. Do mesmo modo que se a gente for fazer uma pesquisa sobre definições de comportamento, vamos encontrar definições muito diversas. E a gente pode encontrar definições que vão se focar mais em produtos... a gente vai em produtos da cultura, vamos encontrar definições que se remetem a um reducionismo biológico, definições que nós, analistas do comportamento, poderíamos chamar de mentalistas, definições diversas. Então, para o analista do comportamento, o substrato básico da cultura é o comportamento dos organismos. Então, basicamente, vamos estar olhando para o comportamento dos organismos que são aprendidos em um contexto social. Mas vamos ainda explorar um pouco mais essas definições. Bem, então, também, olhando para estudos culturais por uma ótica selecionista e tentando focar evolução cultural, de novo, isso não é novidade de analistas do comportamento. Acho que eu estou falando bastante isso, mas vamos pegar alguns pontos que vão ser novidades nossas. Então, o biólogo evolucionista já há algum tempo tem bem tentando traçar paralelos entre evolução biológica e evolução cultural. Bom, ambos requerem variação dentro de unidades que são parte de uma unidade em mudança constante. Então, em ambos os casos, nós estamos olhando para o processo de variação e seleção. Bom, na evolução biológica, a gente fala que a transmissão... uma proposta que já vem do Richard Dawkins, trata que a transmissão é realizada através de replicadores. Então, a gente vai falar de evolução biológica por processo de variação, transmissão e seleção, não necessariamente nessa pandemia. E, traçando um paralelo para a evolução cultural, a gente vai olhar para o mesmo caminho também. E essa transmissão biológica ocorreria através de replicadores. Se a gente for traçar esse paralelo, teremos que tentar procurar o que seriam replicadores do nível cultural. Bom, então, em ambos os casos também nós observamos efeitos de seleção diferencial em linhagens. Sejam linhagens, mais no sentido, linhagens genéticas, linhagens que caracterizam espécies ou que, mais para frente, vamos chamar de linhagens culturais. E, em ambos os casos, estamos tratando de um fenômeno a nível populacional. Bom, esse é um aspecto bastante relevante e talvez ajude a gente a entender porque é bastante comum nós observarmos na literatura, principalmente na literatura da biologia evolucionista, paralelos que vão direto da evolução biológica para a evolução cultural, com um foco menor em como o comportamento dos organismos pode fazer uma ponte entre esses dois processos evolutivos. Então, em ambos os casos, estamos tratando de fenômenos a níveis populacionais. Quando a gente estuda a evolução biológica, nós não podemos estudar um indivíduo isolado, mas vamos estudar as transformações em uma população de indivíduos. Do mesmo modo, quando nós estudamos a evolução cultural, o dado de um único indivíduo não vai nos fornecer informações suficientes para compreendermos esse processo. Mas vamos nos olhando para um processo ligado à evolução, para um processo ligado a um processo a nível populacional, um processo que nós chamamos de superorganismos. Então, nesse paralelo direto de seleção biológica e cultural, geralmente se trabalha já uma aproximação direta entre seleção natural e seleção cultural, entre evolução de espécies e evolução de culturas. Bom, nesse campo, Langston e Wilson, eles são dois biólogos, eles publicaram talvez um dos primeiros livros que o foco principal envolvesse lidar com esses paralelos. E eles trazem um conceito de que os replicadores seriam o que eles chamam de gene cultural. Previamente a isso, Dawkins já tinha trazido a noção de meme, o que seria também, de certo modo, gene cultural, para tentar descrever o que seriam replicadores a nível cultural. Desculpa. Bom, até agora, então, o que a gente entenderia como a coisa cultural? Deixa eu voltar um pouco aqui, então. Bem, então, até o momento, a gente pode olhar para... Vamos tentar descrever o que nós vamos estar chamando de o fenômeno cultural, provavelmente, o DIC. Então, a gente vai começar a partir agora de uma unidade mais básica. Então, a descrição mais básica do que nós vamos chamar, do que, para onde nós vamos olhar quando nós estudamos evolução cultural, envolve olhar para práticas culturais. Bem, práticas culturais dizem respeito a... a comportamentos que são replicados no repertório de múltiplos indivíduos. Então, basicamente, a gente está olhando para um padrão de comportamento que vai se espalhando por membros de um mesmo grupo cultural. Como, por exemplo, pessoas se alimentarem utilizando a mesma ferramenta. Então, aqui em Fortaleza, há uns 12 anos atrás, foi quando deu 12, 15 anos, deu um boom de restaurantes japoneses. Então, antes, talvez a gente não visualizava pessoas com muita frequência, comendo com raxi. Hoje, nós observamos bastante. Então, essa forma de se alimentar se espalhou bastante na comunidade, que vamos chamar comunidade de Fortaleza. Podemos falar a mesma coisa sobre, por exemplo, times de futebol. Então, quando a gente olha para pessoas utilizando a mesma camiseta, uma camiseta de um Ceará, por exemplo. Então, vamos olhar várias pessoas se comportando de um modo semelhante. A gente pode dizer que isso é uma prática cultural. Bem, agora vamos tentar ver se isso... vamos tentar descrever um pouco sobre esse processo e tentar avaliar se isso é suficiente para estudarmos sobre evolução cultural. Vamos voltar um pouco para a nossa apresentação. Então, o primeiro ponto sobre o que seria a coisa cultural, vamos estar falando de relações comportamentais replicadas no repertório de indivíduos que compõem um mesmo grupo social e cultural. Que nós vamos chamar de práticas culturais. Segundo uma descrição da Maria Amália Deverini, e a Tereza Sérgio. Bom, então, vamos discutir essa questão de práticas culturais e transmissão de práticas culturais a partir inicialmente de uma citação da Sigrid Glenn. Então, primeiro vamos olhar para a citação dela e tentar puxar alguns desobramentos. Então, a transmissão só pode ocorrer através de eventos que podem ser observados pelos organismos participantes. O comportamento de corespecíficos, membros de uma mesma espécie, sendo o comportamento verbal e não verbal, e a relação daquele comportamento com eventos ambientais são os eventos observados, os coerros de digitação no ambientais. Assim, replicadores de nível cultural não são eventos no cérebro dos organismos. Mais especificamente, eles são atos operantes, pois precisam estar suscetíveis à seleção diferencial a nível comportamental para que possam ser úteis em um nível cultural. Bom, de certo modo, a gente está falando, então, de replicação de operantes. Bem, então, nessa descrição, a Sigrid, particularmente, ela está indo em contraposição, pouco antes, nesse mesmo artigo, ela fala da proposta do meme do Dawkins. O Dawkins fala de unidades que saltam de cérebros para cérebros, dizem que o meme, ele residiria no cérebro dos organismos. Então, o que ela trata é que a única coisa que nós podemos lidar são fenômenos comportamentais que, de algum modo, eles ocorrem na relação entre dois ou mais organismos. Então, para que qualquer tipo de fenômeno de prática cultural possa se espalhar em um determinado grupo, é necessário que organismos ensinem elas uns às outras, de algum modo. Não necessariamente um ensino ativo, mas que, de algum modo, isso possa ser aprendido, um determinado comportamento possa ser aprendido por outros organismos daquele mesmo grupo. Então, de certo modo, nós estamos olhando para quê? Para a replicação de relações entre... de relações organismo-ambiente. Então, a gente está olhando para a replicação de relações comportamentais. Então, vamos seguir adiante naquela descrição. Pegando um pouco do jeito, acho que vou conseguir fazer rápido essa mudança entre a minha imagem e os slides. Bem, nesse sentido, se a gente for olhar para aquele diagrama de seleção natural e seleção cultural, entre espécies e culturas, nós estaríamos olhando para a seleção operante, na qual a gente olha para a evolução de operantes. Bom, o link entre seleção natural e seleção operante pode ser feito pelo sistema nervoso. Enquanto o link entre seleção operante e seleção cultural vai ser realizado pelo que nós chamamos de linhagem culturo-comportamentais. Então, do que nós estamos tratando quando nós lidamos com linhagem culturo-comportamentais? A gente está olhando para comportamento... para uma linhagem de comportamento operante que são ensinadas entre indivíduos. Então, diferentes indivíduos vão ensinando relações do organismo-ambiente uns aos outros. Ou, de algum modo, essas relações vão sendo transmitidas de um indivíduo ao outro. Pode não ser para um ensino direto. Propriamente dito, quando a gente olha para linhagens culturo-comportamentais, estamos falando de um fenômeno por seleção operante. Então, o fenômeno que nós estamos observando é o fenômeno... estamos olhando respostas sendo selecionadas. Sendo selecionadas a partir de suas relações com o ambiente social. No entanto, ainda estamos tratando de seleção operante. Então, necessariamente, a gente precisa olhar para um processo seletivo em outro nível. No entanto, temos um fenômeno levemente diferente do que a seleção comportamental que não envolve outros organismos. Pelo menos no sentido de que isso possivelmente faz um link entre o fenômeno comportamental do indivíduo e um fenômeno a nível populacional. Bom, então, quais são alguns aspectos fundamentais da transmissão cultural? Primeiro ponto, o que é necessário para que a transmissão cultural ocorra? Então, vamos olhar para os elementos mais básicos. Primeiro ponto, é que deve haver sensibilidade a estímulos provenientes de outros membros da mesma espécie. Então, para que o meu comportamento possa ficar sob o controle do comportamento de outro organismo, de algum modo, o meu organismo tem que ser suscetível àquela estimulação. Bem, então, quando a gente olha para, estamos olhando para seres humanos com desenvolvimento típico, em geral, rapidamente nós percebemos que bebês muito novos já são suscetíveis ao comportamento do outro e respondem diferencialmente ao comportamento de membros da mesma espécie. Possivelmente, alguns transtornos de desenvolvimento, particularmente um transtorno do espectro autista, ele pode se dar por algum tipo de redução na sensibilidade ao comportamento do outro, o que acarreta em uma série de dificuldades de aprendizagem social e de desenvolvimento. Então, essa sensibilidade a estimular as estímulos provenientes de outros membros da mesma espécie, ela abre espaço para o comportamento de imitação. Então, a imitação envolve resposta que ela é emitida sobre controle discriminativo do comportamento de outro organismo. Sendo que essa resposta, ela é emitida com a mesma topografia da resposta do outro organismo. No entanto, na imitação, o comportamento ainda é mantido pelas consequências, digamos, vamos lá, entre aspas, naturais daquele comportamento. Então, naquele estudo clássico dos macacos que lavam batatas, a gente observa uma transmissão cultural por imitação, na qual uma primeira macaca, a imbo, ela aprendia, ela aprendeu a lavar batatas e outros membros, os outros membros daquele grupo de macacos, eles observaram esse comportamento, observavam a relação entre o comportamento e a consequência e imitavam a mesma topografia de resposta também. O que mantinha o seu responder era a consequência própria de estar lavando a batata, retirar a areia dela quando eles lavavam na água no mar, quem sabe o sal dava algum tempero diferente aí, isso aí é pura especulação, mas já levava um resultado diferencial. Bom, então, nesses casos, a gente está olhando para alguns requisitos básicos para a transmissão cultural. A gente aumenta um pouco de complexidade quando a gente olha que parte da transmissão cultural começa também a envolver a disponibilidade de reforçadores sociais. Então, vamos lá. No caso dos macacos que lavam batatas, não é necessário a gente olhar para reforçamento social para observar a transmissão daquela prática. O processo de observar o comportamento do outro, emitir uma resposta com a mesma topografia e a consequência não social, por assim dizer, dessa resposta é suficiente para ter sido observado uma transmissão cultural naquele grupo particular. Então, aumentando um pouco o nível de complexidade, nós também observamos que em grupos de organismos, frequentemente, eles disponibilizam reforçadores sociais uns para os outros. A gente observa isso muito facilmente com o comportamento humano. Então, quando um bebê está aprendendo a falar, então ele começa a emitir um conjunto muito amplo de sons. E ele vai emitindo sons variados. Então, a Laura, por exemplo, a minha filha, ela está emitindo sons diversos. E alguns deles, nós respondemos diferencialmente. Então, primeiro, ela já é suscetível, a gente consegue observar que ela é suscetível ao comportamento meu, da Lidy, como estímulos relevantes. Então, o nosso comportamento adquire função de estímulo para o comportamento dela. Nós observamos também que ela emite respostas de imitação, de mesma topografia. Então, ela tenta, ao menos, emitir sons semelhantes. Então, como, por exemplo, a gente já ouve algumas, a gente ouve ela falando mamá e ouve falar papá. Quando ela fala mamá ou papá, o que acontece? Nós respondemos de modo diferencial também. Então, a gente fornece consequências diferenciais nesses comportamentos. Nós nem estamos falando de ser um modo intencional, de ela falar papá, eu, muito bem, parabéns. Mas, quando ela fala papá, eu fico morto de feliz. Então, eu brinco com ela, faço carinho. E isso vai mudando para um ponto. Quando ela fala papá, eu viro a atenção para ela. Então, eu vou estar reforçando diferencialmente o comportamento vocal dela. E, assim, ela vai aprendendo um conjunto de determinadas práticas culturais que envolvem as respostas verbais, as topografias de respostas verbais que membros da nossa cultura emitem. Se ela estivesse inserida, talvez, em outra cultura, em vez de falar papá, ela poderia falar dadá, talvez, do daddy, em inglês. Felipe. Então, nesse caso, a gente já está olhando para linhagens culturais comportamentais um pouco mais complexas. Então, ao invés de olhar só para uma relação, a relação social só está entre estímulo discriminativo e resposta, a gente já vê eventos sociais que possam ocupar todos os três termos de uma consciência de reforçamento. Antecedência, respostas e consequências. E como ocorre a transmissão cultural? Aqui a gente já começou a trabalhar esse processo, né? Bem, então, para que seja possível ocorrer a transmissão cultural, uma linhagem operante ela deve ser observada em pelo menos um organismo. Obviamente. Alguém tem que ser de mentira aquele comportamento. Oi. É, só te interromper que tem uma pergunta que eu acho que as perguntas do assunto que você estava comentando é para a próxima. Pode, pode. Então, voltei aqui. O Felipe Santos. O Felipe Santos. A imagem. Pode. A pergunta. O Felipe Santos. O Felipe Santos. O Felipe Santos. Ele mandou a seguinte pergunta. O que faz um organismo ser mais ou menos suscetível ao estímulo de outro organismo? Considerando que ambos são da mesma cultura. O que faz um organismo ser mais ou menos suscetível ao comportamento de outro organismo? Isso. Considerando que faz parte da mesma cultura. Exato. Exato. Pergunta difícil, né? Bem, em primeiro ponto a gente pode olhar para variabilidade biológica mesmo, né? Então, todos nós somos dotados de aparatos biológicos distintos e somos suscetíveis a diferentes... Somos suscetíveis a estimulações do mundo de modo distinto uns dos outros. Por exemplo, eu uso óculos. Então, a minha suscetibilidade a estimulações visuais muito provavelmente é diferente do que algumas outras pessoas que não usam óculos ou que talvez tenham diferentes deficiências visuais do que eu. Mesmo de óculos, por exemplo, a minha vista não é 100%. Então, todos os nossos sentidos eles já podem apontar uma suscetibilidade diferente às estimulações do mundo. O que leva a diferentes suscetibilidades sociais possivelmente pode estar relacionada a essa base biológica, né? Não à toa, de novo, quando a gente vai olhar para a área de transtorno do espectro autista ainda não se tem uma etiologia extremamente clara sobre esse transtorno, mas há dados que apontam que parte deles envolve uma determinação biológica, uma determinação genética também. Então, é possível que essa determinação genética possa estar relacionada a uma sensibilidade diferencial à estimulação social. Um outro ponto também envolve a nossa história de aprendizado, né? Então, se formos olhar, por exemplo, culturas ocidentais modernas e principalmente culturas pós-modernas onde nossa cultura o individualismo é extremamente exacerbado. Então, em culturas que a gente chama de gen-based, baseada por laços sanguíneos ou em culturas com laços comunitários mais fortes, talvez seja, podemos, também, nessas situações, nesses contextos, o comportamento do outro e o que se passa com o outro, ele tem um papel de maior relevância do que em culturas extremamente individualistas. Quando a gente olha para aqueles velhos clichês que as pessoas falam, às vezes a gente não presta atenção para quem está do lado da gente, o povo começa a falar isso naquelas linguagens hiperpoéticas e, enfim. Mas, isso é produto de quê? É produto de um aprendizado social na qual o nosso foco, na qual, primeiramente, o lópus de conquistas está no indivíduo e, também, que é o fato de que o indivíduo seria o ponto principal, o ponto central de uma cultura. Estou colocando temas muito, talvez, simplistas aqui, para a gente, claro, a discussão é muito mais ampla em cima disso, mas, a gente vai, quando a gente olha para a cultura individualista, a gente, em geral, quando a gente diz que se preocupa menos com o outro, tem relação com esse aprendizado de olhar menos para o outro e olhar mais para si. Praticamente, a gente ainda pode ver a questão da nossa cultura valorizar o que muitos chamam de experiência subjetiva privada ou sobrevalorizá-las. Então, o que ocorre comigo ou ilusoriamente dentro de mim é muito mais relevante do que o que ocorre com o outro. Talvez isso afeta também a suscetibilidade dos indivíduos a estimulações sociais. Acho que foi suficiente a resposta ou não está satisfeito? Bom, se você não estiver, pode continuar perguntando. Vamos, por enquanto, seguindo em frente aqui. Neto, toda vez que for o caso, pode falar que aí eu dou a parada. Beleza, qualquer coisa. Desocupo. Bom, então, uma linhagem ou a polícia deve ser observada pelo menos em um organismo. Para que uma pessoa possa aprender com o outro, ela tem que conseguir observar algum comportamento. Veja, quando a gente fala observar um comportamento, eu estou falando em entrar em contato, ter algum contato sensorial com ele, ter algum contato com esse comportamento. Não precisa ser visível, não precisa ser visual. A gente pode estar falando, por exemplo, de ouvir o outro falar alguma coisa e falar de um modo igual. Pode ser, então, a gente pode estar falando de diversos, de comportamentos que estejam relacionados a sentidos diversos do que o visual. Quando a gente fala observar, em geral, a gente lembra do visual. Mas, se eu não tenho acesso ao comportamento do outro, ele não tem como me afetar. Não tenho acesso por qualquer um dos meus órgãos e sentidos. Bom, instâncias desse operante devem adquirir funções de estímulos para co-específicos. daí a gente começa a chegar a um ponto de aprendizagem social. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, já expliquei o que eu estou mais. Então, o comportamento do corpo específico, ele, para que ele possa me afetar, ele tem que adquirir alguma função de estímulo. Então, lembrando que o conceito de estímulo envolve eventos que, de algum modo, exercem algum efeito sobre o responder. Então, são eventos ambientais que exercem efeito sobre o responder do organismo. Podendo, a gente pode, pode classificar as diferentes funções de estímulos. Estímulos condicionais, estímulos discriminativos, estímulos reforçadores, estímulos aversivos. Então, o, para que a aprendizagem social possa ocorrer, o comportamento de um outro organismo, ele deve adquirir alguma função de estímulo. Função de estímulo discriminativo, por exemplo, no caso da imitação, função de estímulo reforçador, por exemplo, também, quando eu estou tentando mediar o comportamento do outro, talvez não aprenda como ocorre com a aprendizagem verbal. Então, isso permite o processo de aprendizagem social. Na qual, e aí, a partir daí a gente vai dizer que ocorre a aprendizagem social, que envolve aprender com o outro. Cabe ressaltar que a aprendizagem social não envolve nenhum processo diferente da aprendizagem não social. O que isso quer dizer? A gente ainda vai estar falando de controle de estímulos, sistemas de reforçamento, toda aquela linguagem para a gente estudar a aprendizagem quando a gente está falando de comportamento operante. Então, a gente está falando de comportamento operante. Então, não há nenhum processo diferente, não há nenhum processo novo. Com a diferença que o ambiente com o qual o organismo interage é composto por outros organismos. Então, a gente está interagindo com outros organismos. Então, o comportamento de outros organismos adquire função de estímulo. Então, os estímulos discriminativos poderiam ser comportamento de outro organismo. Estímulos reforçadores também. Cabe ressaltar que quando estamos falando de aprendizagem social, é sempre o indivíduo que aprende. Então, quando a gente fala de comportamento, a gente está falando de um fenômeno, de algo que, é de uma função biológica do indivíduo. Então, a gente, propriamente dito, não se fala de comportamento de grupos. Também, esse é um ponto que a gente ainda vai trabalhar. Mas, a gente está falando de um processo de aprendizagem, a gente está falando de um processo comportamental. Então, o locus desse processo é um indivíduo, é um indivíduo que aprende. Entanto, nesse caso, ele aprende com outros indivíduos. um terceiro aspecto também, é que essas contingências de reforçamento, elas devem ser repetidas em repertórios sucessivos, estabelecendo uma linhagem de comportamento aprendida que é superorganísmica, que vamos chamar de linhagem culturo-comportamentais. Bom, e a aplicação, a replicação de relações de organismo-ambiente aprendidas por diversos organismos de um grupo é o passo inicial para a evolução de culturas. bem, então, aqui a gente está chegando a um ponto no qual nós estamos olhando para a replicação de relações de organismo-ambiente entre diferentes membros de um grupo. Bom, então, esse é o passo inicial para a gente falar de evolução cultural. Então, lembrando que o substrato básico de culturas é comportamento dos organismos. E o ponto inicial para a gente tentar olhar para quando, para a emergência de práticas culturais envolvem comportamentos replicados no repertório de múltiplos organismos. No entanto, de novo, lembrando, estamos falando de um processo operante. Quando a gente fala dessas linhagens culturo-comportamentais, estamos ainda falando de um processo de aprendizagem que ocorre a nível do indivíduo, mas um indivíduo que está em interação ou interage com um ambiente social. Bem, um conceito que já pode emergir a partir dessa discussão é o conceito de macrocontingência. Então, macrocontingência é das que elega as relações entre o comportamento de diversos organismos que podem produzir contribuições para um ambiente comum. A soma dessas contribuições, ou seja, a soma dos efeitos do comportamento de diversos organismos é o que nós chamamos de efeito cumulativo. Então, a soma das consequências individuais relativas ao que é chamado de macrocomportamento, que seria essa primeira imagem, esse primeiro bloco ali, diversos operantes que não necessariamente têm relação um com o outro. Então, quais são os aspectos relevantes aqui? Primeiro, o comportamento desses diversos organismos não precisam, de modo algum, estar em relação um ao outro. a gente pode falar de diversos organismos que se comportam sozinhos. No entanto, o efeito do comportamento desses indivíduos, de algum modo, ele afeta um ambiente comum. E a soma dos efeitos dessas consequências, ela, de algum modo, transforma esse ambiente que pode afetar o comportamento de múltiplos indivíduos. Um exemplo disso, a gente pode falar do comportamento de votar. Então, quando nós temos um período eleitoral, diversas pessoas vão lá realizar seus votos. Alguns coordenam seus votos entre si, alguns não. Então, esse não é o fator mais relevante. Mas, o resultado de umas eleições, ele é o produto, ele é o efeito cumulativo do comportamento de diversos organismos, que não necessariamente se relacionam com os outros. E a função do meu comportamento de votar num candidato A, B ou C, pode ser completamente diferente, talvez, da função do neto votar no mesmo candidato que eu votar. Então, eu posso estar votando, talvez, porque eu estou, o caso do lado, pode ser uma relação de compra de votos, eu posso estar votando seguindo a influência de uma comunidade verbal com a qual eu dialogo com uma frequência. Eu posso estar votando em função de convicções ideológicas, posso estar votando em função de uma análise sobre o projeto político daquele candidato, pode ser em relação diversas, mas os resultados de uma eleição é o efeito cumulativo do comportamento de muitos organismos, que aí levam a candidato A, B ou C ser eleito, ou partido A, B ou C chegará ao poder. Bom, então, aqui a gente tem uma pequena ampliação ainda sobre nossa definição sobre o que é a coisa cultural. Então, já estávamos falando de comportamentos, de relações comportamentais replicadas no repertório de indivíduos que compõem o mesmo grupo social ou cultural. Aqui também a gente está olhando para a replicação de relações do organismo ambiente que modificam o ambiente social de outros organismos, inclusive o ambiente não social deles. Então, aqui a gente está falando de mudanças, de transformações do ambiente social. E aí a gente chega no que o Skinner descrevia como culturas, como um ambiente social evoluído. Então, quando nós estudamos culturais, podemos também estar falando da evolução do ambiente social. Então, pegando o exemplo do Volto, quando um candidato é eleito, isso pode implicar em mudanças, talvez, em políticas econômicas, políticas sociais, em distribuição de recursos, o que quer que seja. Então, o ambiente social e não social com o qual a gente terá a gente está alterado. Quando a gente observa uma... Bom, mesmo aqui, mesmo nas últimas eleições quando nós, quando não tivemos uma mudança necessária de quem era o governante, nós ainda observamos mudanças, por exemplo, em política econômica e tudo mais. então, o ambiente social de diversos organismos foi afetado por esse resultado. Então, a gente já está observando uma transformação, uma mudança nesses ambientes sociais. Um exemplo também, nesse caso. Então, sobre a transmissão de canções folk, como elas sobrevivem ao longo do tempo. a música... Felipe, só mais outra pergunta. Certo, então, vamos lá. Tem um pouquinho que ela foi feita, mas... é o Umbelino Neto. O Umbelino Neto. Umbelino, Umbelino, tudo bom? Grande, Diferencia entre linhagens operantes e processos operantes. Bom, ela utiliza, ela passa a utilizar o termo linhagens para substituir o termo de classe. Então, a CIRID, ela fez uma aproximação, uma aproximação forte com a filosofia da ciência mais puxada para a biologia. Então, ela argumenta que o termo classe, ele... isso é discutível, tudo bem, mas estou aqui só passando mais ou menos a fala dela. Ela argumenta que o conceito de classe ele dá uma noção mais estática, enquanto que o termo linhagem ele traz mais essa ideia de um evento que tem uma história em relação, tem uma história prévia e uma... e essa história... uma transformação histórica desse fenômeno. Paralelamente a isso, também a questão do uso do termo linhagem tem relação para se alinhar mais com termos da biologia. Tem um artigo que é muito bom, que é de coautoria dela com o David Hull e o Langman, não sei qual o primeiro nome dele, é um artigo da Behavior and Brain Sciences, que é um biólogo, um imunologista e a CIRID, né? Que eles tentam traçar paralelos entre selecionismo, de fenômenos selecionistas em diversos níveis, né? É uma seleção biológica, a questão de imunologia também e seleção comportamental. E é como... é um artigo, como eu falei lá, na Behavior and Brain Sciences, então tem o artigo deles, tem uma série de comentários de pesquisadores da área e as réplicas deles também. Então, caso você se interesse, vale a pena também essa leitura. Ok, mais uma pergunta relacionada ao tema que você estava tratando por hoje. Certo. Da Denise Viz. É, Denise Viz. Olá, Denise. Ela está perguntando o seguinte. O machismo pode ser considerado um efeito cumulativo? Cumulativo. Pode. Em algum... Bom, então vamos lá. É possível que sim. Da mesma forma, quando a gente está estudando comportamento operante, a gente... a topografia não é o mais importante. Então, por exemplo, isso aqui é estímulo cumulativo? Pode ser. Então, a função do... deste evento do mundo vai se dar por exemplo através da... da análise da relação deste evento com atividades de um organismo. Então, esta garrafa pode adquirir função de estímulo discriminativo, por exemplo, a minha resposta verbal de olhar para ela e falar isso é uma garrafa. A gente vai estar falando por exemplo, de um operante tato. Ela pode... O conteúdo pode ter uma função de estímulo repassador também. É um evento que talvez não mata a minha sede. Então, isso é variável. Da mesma forma, o machismo ele pode ser... A gente está falando de um fenômeno de altíssima complexidade. Então, o primeiro ponto que você deve fazer é descrever claramente o que você está chamando de machismo. O que seriam comportamentos relacionados ao machismo. E aí, eu diria que a gente poderia estar olhando tanto para... Talvez, em alguns casos, a gente pode estar olhando para efeitos cumulativos. A gente pode... Mais para frente, eu vou introduzir, vai ter alguns outros conceitos que vão aparecer, mas podem estar relacionados a produtos agregados, podem estar relacionados a efeitos a diferentes funções de... Diferentes funções que nós vamos atribuir a fenômen... No estudo de fenômenos culturais. Talvez, seja um dos caminhos mais lógicos, mais fácil, seria tentar olhar como efeito cumulativo. Mas, de novo, teria que ter uma decisão muito clara. Você está olhando para o machismo em que contexto, em que situação. Então, só olhar para a topografia do fenômeno cultural, assim como só olhar para a topografia do fenômeno comportamental, não nos diz qual é a função dele. Então, o efeito cumulativo é uma função de um evento cultural. No caso, é uma função que é atribuída a uma transformação no ambiente social. Ok? Bom, então... Bem, Então, quando a gente olha para a música para canções folx, elas... Várias delas, elas já estão por aí há alguns séculos. Então, muitas delas, inclusive, são muitas canções folx conhecidas, são originárias de baladas escocesas, irlandesas, inglesas, da década do século XVI, XVII. Então, por exemplo, se você for pegar Scarborough Fair, que é uma música do Simon & Garfunkel, na verdade, é uma música do século XVII, se eu não me engano. Então, como é que essas músicas chegaram até nós? Então, primeiro, tem um aspecto do ambiente que foi bastante particular. Então, na migração dos ingleses, escoceses, irlandeses para a América do Norte, eles, em geral, levavam instrumentos de fácil transporte. Então, muito do que eles levavam era um bandolim, era violino, em alguns casos, em versões mais primitivas, o violão também. Então, instrumentos que fossem fáceis de transportar. E as canções, elas eram aprendidas por meio de contato direto entre músculos ou por uma tradição familiar e comunitária. Particularmente, a música apalachiana, ela sobreviveu por pelo menos 150 anos só pela transmissão oral. Essa é uma região dos Estados Unidos que só foi receber energia elétrica na década de 30. Então, as pessoas não tinham rádio. Então, elas ensinavam músicas uns aos outros cantando, tocando uns para os outros. Então, aí a gente observa a replicação de relações organismo-ambiente que transformam o ambiente social. Então, esse sujeito aí na foto é o Pete Seeger. Ele, o Woody Guthrie, eles foram, principalmente, o Woody Guthrie estava menos por problemas de saúde, mas o Pete Seeger foi um dos principais responsáveis por carregar muitas canções folgos tradicionais por que foi chamado de Folk Revival, fim da década de 50 e 60. De onde surgiu o Bob Dylan, por exemplo. Então, o... E nesses contextos, muitas das canções que esses cantores folgos aprendiam, eles aprendiam diretamente uns com os outros. E eles aprendiam canções uns com os outros, faziam pequenas modificações nela, transformações e viravam a sua canção. E esse é um modo normal. Não havia muita aquela preocupação do, ah, você está copiando a minha música. Na verdade, era uma forma de manter a tradição, aquela tradição musical, de ensinar uns aos outros. e cada um ir levemente transformando aquela música. Essa transformação no ambiente social levou a um movimento musical e cultural forte nos Estados Unidos que, inclusive, influenciou a cultura pop. Então, o rock, como conhecemos hoje, ele surge na década de 60 com a forte influência do que a gente tinha, que era uma forma de música pop. Então, se você for pegar, por exemplo, o rock feito pelos Beatles nos primeiros discos, todos eles, basicamente, envolvem canções de amor e sofrimento. Então, a ideia de que o rock poderiam ter letras um pouco diferentes vem dessa transformação do folk, vem do folk. E, particularmente, isso vem através do folk rock e da influência principalmente do Bob Dylan no rock. Então, a gente vai observando uma replicação dessas relações ao organismo ambiente que, relativamente, foi transformando o ambiente social. E este ambiente social modificado afetou o comportamento de muito mais organismos. Quem é até agora? Oi? Bom, então, sim, pode falar. Quem não estiver conseguindo acompanhar os slides porque parece que está travado, estou colocando no link do evento a foto do slide do que ele está falando. Ah, tá. Bom, Felipe, você recebeu um feedback aqui do Alberto Cruz, que está gostando muito da sua didática. Muito obrigado, Alberto. Bom, estou colocando aqui de novo os slides para compartilhar aqui e vamos ver se está indo. Bem, então, tem uma pergunta agora para ser levantada. A replicação de relações ao organismo ambiente é suficiente para entender sobre a evolução cultural? Bem, só falando da replicação de operações em linhas culturocomportamentais não parece ser suficiente para descrever a complexidade de culturas humanas. Bem, então, quando a gente olha, por exemplo, para o desenvolvimento de um smartphone, certo? Parece que só olhar para essa replicação talvez não seja suficiente. parece ocorrer algo mais para chegar a esse produto. O próprio exemplo que eu coloquei atrás do desenvolvimento do que se chegou a um rock mais contemporâneo, talvez, só falar dessa transmissão, ele pode ter sido um passo inicial, mas talvez não ajude, não consiga chegar a essa descrição mais exata. Então, uma coisa que a gente começa a observar também é que a gente, é possível a gente observar um efeito seletivo sobre um padrão de coordenação entre integrantes de um grupo. Então, uma coisa que a gente começa a ver em culturas humanas é que a gente aprende a se organizar de modos específicos. E essa organização, essa forma de se organizar passa a ser replicada entre diferentes grupos. Como, por exemplo, quando a gente, se eu desenvolvo uma nova forma de, quando eu desenvolvo uma nova forma de gerenciamento de empresas. Então, se esse modo de gerenciamento é bem sucedido, esse modo de organização de uma estrutura empresarial, é possível que essa forma de organização seja replicada por diferentes grupos. Alguém olhou, opa, talvez esse modelo administrativo é interessante, vou levar para a minha empresa. Então, a gente está observando o que está sendo selecionado aí parece estar sendo algo mais do que só relações organizam-ambiente, embora isso também esteja selecionado. Mas também uma forma de organização. como a Glenn coloca aqui, a consequência cultural sobre um grupo funcionando como um todo coeso parece ter algum efeito sobre essa seleção de padrões de coordenação. Bom, a replicação do padrão de interação de um grupo e sua relação com os efeitos ambientais dão origem ao que é chamado de linhagens culturais e essas também são suscetíveis à evolução seleção diferencial. Então, vamos pensar na educação, na evolução do que nós vamos chamar de instituições escolares. Então, ao longo de nossa história nós desenvolvemos diversas formas de fazer ensino formal uns com os outros. Então, hoje em dia nós temos um modelo de escola que é um currículo estabelecido com conteúdo separado por disciplinas, com modelo padrão de ensino de um professor na frente da sala de aula falando coisas para um conjunto de alunos. Periodicamente atividades avaliativas são realizadas. Então, toda essa forma de organização ela foi evoluindo ao longo do tempo, foi se transformando ao longo do tempo e possivelmente continuará se transformando. Na verdade, nós esperamos que ela continue. Então, quando a gente discute sobre problemas do nosso sistema educacional, nós estamos tentando discutir, nós devemos, pelo menos, discutir sobre o quê? Sobre como essa forma de organização, quais são os resultados dessas formas de organização, quais são as consequências produzidas, os produtos agregados mais para frente, vocês vão ver esse termo, dessas formas de organização e como talvez ela pode ser modificada para produzir diferentes efeitos. Claro, a gente volta para esse exemplo mais lá para frente. bom, então, em arranjos sociais menos complexos, uma consequência cultural em que elas podem ser redundantes. Então, se a gente pegar arranjos sociais mais simples, o que nós produzimos em conjunto, ela, talvez seja suficiente para selecionar nossa ação coordenada. Então, se a gente for pensar, por exemplo, grupos de caçadores e coletores. Então, bandos de caçadores e coletores, a gente observa que a consequência cultural e consequências reforçadoras para o comportamento do indivíduo, elas são redundantes. Elas, é o mesmo evento, propriamente dito. No entanto, há relações funcionais distintas. Então, a produção desse evento, talvez, ela seja contingente, única e exclusivamente, à coordenação de um grupo de indivíduos. Então, ele conseguir um excedente de alimento, por exemplo. De novo, a gente vai explorar um pouco mais esse caso daqui a pouco. E com o processo contínuo de seleção cultural por seleção diferencial, as consequências culturais passam a se diferenciar das individuais, resultando em uma maior complexidade de relações sociais. Bom, então, o que nós observamos, por exemplo, em culturas modernas, é que muitas das consequências culturais que produzimos, elas são divergentes das nossas consequências culturais. Isso é particularmente comum em sociedades de mercado, na qual o... por exemplo, os trabalhadores de uma empresa, eles trabalham principalmente, o que mantém seu comportamento envolve, obviamente, claro, o salário também, mas um conjunto de consequências sociais fornecidas para aquele ambiente organizacional. Enquanto que a sobrevivência da organização, talvez as práticas culturais da organização, vão estar suscetíveis a outras consequências. bem, então, aqui a gente está olhando consequências, exercer efeitos sobre práticas culturais, sobre fenômenos suborganismos. A gente está olhando para uma relação de interdependência entre o quê? Entre a ação coordenada de um grupo de organismos e os efeitos no ambiente natural, os efeitos no ambiente, sendo no ambiente natural e ou no ambiente social. Então, vamos lá. Vamos dizer que o Ezequias é um pescador e diariamente ele consegue pescar em média quatro baiacus que alimenta ele e a sua família. Então, vamos dizer que eu e o Ezequias nós moramos em uma comunidade ribeirinha, certo? Então, uma comunidade que vive principalmente através de uma economia de subsistência. Eu também, diariamente, vou pescar e eu consigo, vamos lá, em média quatro tainhas por dia. Então, e aí isso talvez seja o suficiente para alimentar a minha e a minha família de boa. Vamos dizer que teve um certo dia que o meu barco deu problema e eu cheguei para o Ezequias e falei, poxa, posso ir pescar contigo? Ele, tá bom, vamos lá. Então, a gente vai pescar juntos e a gente começa a interagir um com o outro. A gente está lá conversando um com o outro, eu sou meio cegueta, então o Ezequias consegue observar melhor onde tem, talvez, boas regiões para a gente jogar nossa rede. talvez eu guie o barco um pouco melhor, ele puxa, o que quer que seja, a gente começa a trabalhar juntos e se ajudar. Ou, minimamente, talvez, pelo menos conversar uns com os outros durante a pescaria. vamos dizer que, quando a gente fez isso, nós conseguimos pescar os nossos quatro baiacus, nossas quatro tainhas e ainda dois tucunarezes. Então, a gente para, a gente olha, pô, conseguimos, a gente se deu bem, né, trabalhando juntos, eu consegui, estou levando para casa mais do que eu geralmente levo. Então, se a gente observar que a produção dessa consequência, ela começa a afetar a coordenação entre eu e o Ezequias pescando, então, vamos dizer que, depois desse dia, a gente olha, pô, vamos tentar pescar juntos de novo, então, meu barco ainda está com problema de continuar pescando juntos. E com o passar do tempo, a gente começa a observar que a gente vai refinando a nossa interação. A gente vai, cada um, talvez, vendo que um faz melhor ou que o pior, a gente vai se especializando, especializando as funções, quem guia o barco, quem puxa a rede, quem faz não sei o que. Então, ou então, quando a gente observa isso, a gente poderia dizer, então, a gente está observando uma consequência produzida pela nossa interação que está sendo um efeito de, um efeito seletivo sobre formas particulares da gente se coordenar. Aí, nós estaríamos diante de um fenômeno de seleção cultural propriamente dito. Então, nós estaríamos observando a seleção de uma forma de coordenação entre dois ou mais indivíduos em função das consequências contingentes a essa coordenação. Bom, cabe ressaltar que eu estou falando aqui de uma consequência diferencial que envolve fenômenos físicos. Então, a gente pescou mais coisas. Mas vamos dizer que a gente teria pescado exatamente a mesma coisa. No entanto, o fato de a gente ter ido pescar juntos tornou aquele dia, talvez, reduziu a aversividade de passar o dia inteiro embaixo lá do sol pescando. A gente, o papiando, conversando, foi um dia mais agradável. isso poderia talvez ser suficiente para selecionar uma forma de coordenação. Também cabe ressaltar que esse excedente produzido ele poderia ser diretamente consumido por nós, ouvis, pelos organismos envolvidos nesse entrelaçamento, nessa coordenação. Então, de repente, a gente divide esse tucunaré adicionado, divide um para o outro. O fato dele pescar baiacos e otainhas, a gente pode dividir esses peixes uns com os outros, e diversificar a dieta nossa e da nossa família e a nossa família vai estar se alimentando um pouco melhor. Então, poderia adicionar e olhar para um já ter um efeito direto sobre os organismos, pode ser consumido diretamente por nós. Ou então, esse excedente poderia até ser consumido por outros, poderia ser absorvido por um mercado, por um ambiente social, seria externo a esse sistema social que estamos chamando eu e o Ezequias. Bom, e aí, desculpa, a gente entra no... Bom, antes da linha entrar nesse ponto. Então, aqui, a gente parece estar começando a olhar para algum outro fenômeno, para um fenômeno de algum modo levemente distinto. Sim, estamos falando de fenômenos comportamentais. No entanto, não estamos olhando apenas para um processo seletivo que ocorre a nível do indivíduo. Então, vamos lá. Vamos dizer que eu e o Ezequias, a gente tornou uma prática rotineira que nós pescássemos juntos. E aí, a gente está pescando, conseguindo pescar mais peixe, a gente vende esses peixes no mercado local, a gente consegue mais verba, conserta o motor do meu barco, opa, temos dois barcos. Pô, pescar desse jeito funciona bem. Que tal tu ir pescar num, eu no outro e cada um leva o seu filho para pescar junto? e a gente consegue mais, e a gente vai começando a se organizar o que futuramente a gente pode chamar de uma cooperativa de pescadores. Então, nesse contexto, para que a prática cultural se mantenha, se a gente conseguir, se essa organização for, se a gente observar um processo seletivo sobre essa organização social, não é necessário que eu e Ezequias sempre estejamos presentes. afinal, um dia nós morremos também. Então, pode chegar a um ponto que a gente passa o bastão para outras pessoas se tocarem a cooperativa para frente. Ou então, pode acontecer de que olhar e, pô, o Felipe é um sacana, ele está desviando recursos da pesca para ele, vão chutar ele e me expulsam de lá. Pode acontecer um conjunto de coisas muito amplas, mas que implica que tanto eu quanto Ezequias talvez não façamos mais parte daquele grupo e outras pessoas chegam naquele grupo. Os membros que já fazem parte dessa cooperativa de pesca, eles vão ensinar os novos membros como é que as coisas funcionam naquele contexto. O que é? Então, o que o barco faz? O que o cara que maneja a rede faz? E aí, o que a gente está observando é um... A gente está observando, também, de novo, uma replicação de relações dos organismos do ambiente, mas, aquela coordenação do grupo, ela passa a subsistir sem a necessidade de manter os mesmos organismos. Ela se mantém para além do tempo de vida desses organismos. a gente vai dizer que isso é um fenômeno superorganismo. E aí, a gente vai estar olhando para a evolução de linhagens culturais. Então, a gente vai estar olhando para os padrões de coordenação de grupo que vão se replicando e se transformando ao longo do tempo em função das consequências produzidas por ele, das modificações do ambiente produzidas por essa coordenação. Isso nos leva a uma discussão sobre unidades de análise. Então, quando nós estudamos o comportamento dos organismos, nós conseguimos compreendê-lo através, por exemplo, de contingência de reforçamento, dentre outras. A gente olha também, por exemplo, para contingências SS, contingências respondentes, mas, principalmente, contingências operantes. Bem, então, se nós não estamos olhando para o efeito de uma consequência sobre o responder de um organismo, mas sobre a coordenação de um grupo, será que ela dá conta? Bem, discutindo sobre o tema, lá no Seleção por Consequências de 81, Skinner, tem algumas falas do Skinner para a gente puxar essa discussão. Então, ao falar de seleção cultural, ele vai escrevendo que culturas evoluem quando práticas contribuem para o sucesso do grupo. É o efeito sobre o grupo, não as consequências reforçadoras sobre o indivíduo que é responsável pela evolução das culturas. ele está apontando que quando a gente está olhando para a evolução das culturas, há efeito sobre o indivíduo, sim, mas o nosso foco principal é no efeito sobre o grupo. No nosso exemplo da cooperativa de pesca, como que a nossa forma de organização produz consequências e como essas consequências afetam o fundamento do nosso grupo. E mais adiante, ele vai falando que contingências especiais mantidas por uma equipe social evoluída e são responsáveis por esse processo seletivo. Ele joga meio que uma coisa obscura, para contingências especiais, ele não vai descrever muito sobre esse ponto, mas nós compramos a ideia dele. Então, pegando o esquema no fim da vida, ele falava pouco e as pessoas já compravam a ideia dele. Mas aí, cabe ressaltar um ponto de que como esse desenvolvimento conceitual foi sendo realizado, nós começamos a pensar e teorizar sobre a instalação cultural antes de produzir dados sobre esses processos seletivos ainda, a nível cultural. Mas vamos seguir adiante ainda. Então, a partir das discussões adotadas por Glenn, a Glenn ela elabora uma proposta para não falar mais em contingências especiais. Bom, então, segundo a sua descrição, a meta contingência é a unidade de análise que descreve as relações funcionais entre uma classe de operantes, cada operante possuindo suas consequências únicas e imediatas e uma consequência de longo prazo comum a todos os operantes da meta contingência. Meta contingências devem ser mediadas por contingências de reforçamento socialmente arranjadas. Então, a Glenn, então, ela propõe falar, tá, ao invés de falar contingências especiais, ela dá outro nome. Chama de meta contingência, o prefixo meta, falando de além, da qual ela vai falando de um processo seletivo que vai além da contingência de reforçamento, mas cabe resaltar que a inclui. Então, ela também deixa muito claro que ela não está falando de nenhum processo, não fala de processos comportamentais novos, mas está falando de processos seletivos que ocorrem em um outro nível. Então, a produção de consequências contingentes, a ação coordenada de um grupo de indivíduos. desse modo, uma meta contingência descreve a ação coordenada de dois ou mais indivíduos, que a gente vai chamar de contingências comportamentais entrelaçadas, ou CCE, e mudanças no ambiente. Essas mudanças no ambiente podem ser de efeito direto sobre as CCEs, como no caso, se eu e o Ezequias a gente diretamente dividisse e consumisse os peixes excedentes da gente, ou elas podem ser socialmente imediadas, a exemplo de sociedade de mercado. quando a gente fala de os produtos direto das CCEs, é o que nós chamamos de produto agregado. Quando há essas consequências socialmente imediadas, a gente também insere um elemento que nós chamamos de consequência cultural. Bom, também a gente pode incluir aí na decisão de contingência um contexto, que seria um meio cultural composto por variáveis ecológicas, econômicas, desculpe o erro de digitação, entre outros, que pode sinalizar a disponibilidade de consequências culturais. Nesse modo, poderíamos descrever metacontingência a partir desses pequenos diagramas. Então, o diagrama de cima seria uma metacontingência talvez mais simples, se até tirar o meio cultural poderia ser mais simples ainda, mas envolve um contingência comportamentais entrelaçadas, que ocorrem em um contexto, que vamos chamar de meio cultural. As consequências, podem haver redundância entre produto agregado e consequência cultural, como, por exemplo, no caso, no primeiro exemplo, de eu e o Ezequias nós consumindo diretamente os peixes, ou então, pode haver uma separação entre essa consequência cultural sendo socialmente mediada e que consome esse produto agregado. Então, o efeito direto do entrelaçamento de contingências, da ação coordenada de dois ou mais organismos, é o que nós chamamos de produto agregado. Então, seria o excedente de peixe que nós produzimos. Então, o termo consequência cultural, ele vem quando esse produto agregado é consumido por um sistema receptor. Então, quando essa consequência é socialmente mediada. A gente vai olhar para uma relação mais complexa, porque ela vai envolver, primeiramente, já envolve mais organismos ou mais sistemas culturais. Então, vamos tentar pensar... Bom, antes da gente entrar no exemplo, aqui a gente já está evoluindo um pouco mais sobre o que a gente vai dizer que são coisas culturais. Então, além de relações comportamentais replicadas no repertório de outros indivíduos e da evolução de um ambiente social, podemos também estar falando da evolução de organizações. Então, de transformações em como grupos de indivíduos coordenam suas ações e a transmissão de tais transformações. Por exemplo, vamos pegar o caso dos Ramones. Então, temos aí um grupo de quatro organismos, na qual, se for pegar a equipe deles todos, aí envolvia o Arturo Vega na... Então, temos aí o Johnny tocando guitarra, o Joey cantando, o Didi no baixo e o Tommy na bateria. E o Didi como principal compositor. A equipe técnica também de iluminação, tudo mais. Bem, então aqui, a gente já está vendo uma unidade cultural onde observamos alguns elementos. Primeiro, observamos pessoas emitindo comportamentos distintos. Para eles chegarem a uma canção, cada um deles está tocando uma coisa diferente. Um está tocando alguém de guitarra, um de baixo, um de bateria, outro está cantando. Então, a gente observa já até aí, inclusive, o elemento de especialização de funções. Mas estamos observando diversos operantes num grupo tocando junto. A gente observa, inclusive, diferenciação entre consequências para o indivíduo e consequências culturais. Então, o efeito do Johnny Ramone tocar uma linha apropriada de guitarra, vai ter um efeito, o efeito dessa linha de guitarra tem um efeito sobre o seu próprio comportamento. No entanto, consequências culturais são produzidas pelo que todos eles fazem em conjunto. e aqui a gente ainda vai poder observar a diferenciação entre produto agregado e consequência cultural. Já irei distrinchar essa última parte. Particularmente, esses entrelaçamentos ocorrem de modo contextualizado. Então, a produção de tais consequências culturais, eles poderiam ter chegado ao mesmo produto agregado, ao mesmo conjunto de canções. no entanto, eles surgiram num contexto num contexto na qual se discutia bastante um distanciamento do músico e do público e um retorno cada vez mais forte e um crescimento da cena de clubes e bares da cena musical de Nova York. Na qual estava-se principalmente se prezando uma tentativa de voltar a formas musicais que fossem um pouco mais simples e que permitissem que o público de algum modo pudessem se tornar músicos. Então, meio para o fim da década de 70 foi o período de maior indulgência do rock. Na verdade, onde se faziam gravações cada vez mais caras com gravações de estúdio que são quase impossíveis de replicar ao vivo. E aí, toda a cena musical Nova Yorkina surge como uma forma de tentar pensar em música que a música ao vivo e a música de estúdio seriam basicamente a mesma, por exemplo. Músicas que o público poderia, de fato, acessar, músicas que falam sobre temas em vez de falar sobre temas distantes do público, mas falam sobre a vida do público também. E isso apareceu em topografias muito diferentes. Então, quando a gente fala do punk, as pessoas sempre pensam nos Ramones, no caso, ou então, de músicas extremamente cruas. Mas, na cena Nova Yorkina tinham bandas como os Ramones, o Celebrity, o Bond, e todos fazendo sons diferentes uns dos outros. bem, os produtos agregados desse interlaçamento, dessas ações coordenadas, poderiam envolver canções, discos, shows sendo realizados, então, compilação de canções indo para discos ou para shows. Mas, esses produtos, eles também foram consumidos por algum sistema receptor, por algum tipo de mercado. Envolviam críticas que eles recebiam, quando bandas faziam covers, quando bandas eram influenciadas por eles, faziam tributos, também poderiam funcionar como essas consequências. Um relato bem interessante é que, quando eles começaram a fazer turnê pelos Estados Unidos, o que eles relatavam é que, na segunda vez que eles passavam por uma cidade, havia começado uma cena punk lá. Então, quase toda cidade que eles passavam se iniciava uma cena punk por lá. Então, isso também era uma consequência que era socialmente mediada. Eles verem em que o som deles estava produzindo coisas novas. E, obviamente, também ganhavam algum dinheiro. Embora, no caso deles, não muito. Eles passaram a carreira toda, eles eram bem operários da música. Eles passaram 21 anos fazendo turnês ininterrutas. Nunca fizeram sucesso mainstream. A primeira vez que ganharam algum disco de ouro foi em 92. E, inclusive, eles basicamente ganhavam dinheiro com shows e venda de merchandising, camisetas. Inclusive, até hoje, qualquer pessoa que não sabe cantar uma música dos Ramones hoje usa a camiseta deles. Bem, então, aí a gente observa a relação de meta contingência quando a gente observa esses músicos interagindo uns com os outros, produzindo canções, produzindo discos, montando repertórios e realizando shows. E, através dessa ação coordenada entre eles, a gente observa esses produtos e esses produtos também, no caso, sendo consumidos por um sistema social, por um mercado. até aqui, tudo bem? Bem, então, aqui a gente chegou a algum ponto de tentar descrever basicamente o que se estuda quando se estuda a cultura. Então, quando olhamos para o fenômeno cultural, nós estamos olhando para, um, a replicação de relações do organismo ambiente entre indivíduos. Então, a gente olha para como pessoas aprendem coisas umas com as outras. Dois, para a evolução de um ambiente social, como que a gente vai modificando o ambiente com os quais diversos organismos interagem. E, três, também a gente vai olhando para a evolução de formas de organização, para como formas de coordenação entre diferentes indivíduos de um grupo, vai se modificando ao longo do tempo. Nesse trecho final, vou brevemente apontar algumas formas de estudar sobre cultura. Como, devido ao tempo também e o foco introdutório, a gente não vai destrinchar profundamente nenhum desses tópicos de formas de estudar, quem sabe em um momento futuro. Bom, então, eu vou utilizar uma classificação realizada pela Anderica ou Laboradores. Bom, um dos caminhos para estudar fenômeno cultural envolve a interpretação. Então, como em outras ciências, frequentemente não temos a informação necessária para a predição e controle e devemos não se fazer com a interpretação. Mas as nossas interpretações têm o apoio da predição e controle que foram possíveis em outras condições. Então, assim como em outros campos de análise de comportamento, nós utilizamos a interpretação como um módulo legítimo de produção de conhecimento. O que nós fazemos de levemente diferente envolve o fato de que nós realizamos as interpretações de fenômenos com base em princípios, em procedimentos, em descrições que previamente foram oriundas de situações na qual foi possível previsão e controle. Então, por exemplo, se você pegar o verbo behavior do Skinner, ele é todo um trabalho interpretativo, mas tentando se pautar em princípios comportamentais bem conhecidos a partir da literatura experimental. Então, a gente, por exemplo, a gente não tem como realizar, pelo menos não, não temos hoje como realizar, talvez, estudos culturais com alto grau de previsão e controles em nível populacional, mas nós podemos realizar interpretações sobre esses fenômenos. e diversos estudos em análise do comportamento têm realizado interpretações desse modo para tentar traçar uma maior contribuição sobre fenômenos culturais. Um outro caminho envolve esses experimentos naturais, às vezes chamados também de quadros de experimentação. Então, o Jerry Diamond, ele é um biólogo e geógrafo também, que ele, particularmente, faz muito uso de experimentos naturais. Então, envolve o controle de variáveis exercido no ambiente selecionado para o estudo. E os dados coletados, eles, em geral, são realizados por meio de registros oficiais, relatos históricos e relatos de pesquisa. Esse tem sido um método que tem atraído a atenção de alguns analistas do comportamento. O Kunko realiza alguns estudos no campo. O trabalho de mestrado da Bíblica Marquilé de Senecal Machado, ele pode ser visto como, talvez, de algum modo, talvez mais como interpretação. Eu não sei se ele seria tão adequado como um experimento natural. avaliar o efeito de variáveis, mas tentar fazer interpretação de uma intervenção de uma política pública. E o Ângelo Sampaio, ele também foi entusiasta do tema, no seu trabalho de mestrado, ele trabalhou em cima do colapso da obra do Jerry Diamond, também estão discutindo sobre quase experimentação. também nos falam da possibilidade de experimentos de campo, que envolvem manipulação de variáveis em loco, entendendo que há um reduzido controle de variáveis, mas esse é um caminho que é extremamente importante para a gente pensar na análise do comportamento aplicada. Então, não estava aqui nessa apresentação porque os dados ainda estão muito frescos, mas a gente tem dado início à pesquisa aplicada na área de comportamento da cultura. Então, o Felipe Vanderlei, aluno de mestrado lá do programa de Belém, aluno do professor Emmanuel Torinho, ele foi orientado pelo professor Emmanuel Torinho, coorientado por mim, ele realizou uma intervenção na fila do RU da universidade. Então, eu não queria, não falei do estudo ainda porque os dados ainda vão ser, primeiro, vão ser defendidos ainda agora no começo de julho, então, não cabia falar, mas, de certo modo, já é um temperamento de campo, então, a gente está realizando uma intervenção num ambiente natural diretamente, fazendo uma manipulação de variáveis lá. Particularmente, ele manipulou variáveis de uso de regras, de feedbacks verbais, produção também de consequência, e também de um efeito cumulativo. E também, talvez, o campo que tem mais crescido para o estudo de fenômenos culturais envolve análogos experimentais de fenômenos sociais. Então, quando fenômenos estão fora do alcance no tempo ou espaço, ou quando são muito grandes ou pequenos para serem diretamente manipulados, precisamos falar deles com a descrição das condições relevantes que não é completa. O que foi aprendido com as condições mais favoráveis, então, é de valor inestimável. Então, o ideal é que a gente consiga produzir conhecimento em situações onde a gente possa garantir o controle de variáveis. Quando a gente está falando de fenômenos sociais, isso nem sempre é uma tarefa fácil. Como eu falei lá no começo, principalmente entre as décadas de 50 e 70, o campo de análise experimental do comportamento social, ele estava caminhando particularmente bem, principalmente sobre a ótica de contingência de cooperação e competição. Então, eram realizados estudos com dois participantes, três no máximo, e fluía bem. Então, a área de análise experimental da cultura, ela tem crescido para o campo de... Ela tem se disseminado para o estudo de... Como se diz? Para o... Para o estudo com microculturas em laboratório. Então, a gente também tem trabalhado com estudos com pequenos grupos e tentando, de fato, trabalhar com um controle mais rígido de variáveis, né? Bom, então, o primeiro trabalho realizado sobre... Utilizando o conceito da análise da cultura foi um trabalho realizado por Vick Anderiglain. Né? Então, pessoal, desculpa, só um segundo para pegar o... A fonte do computador que a bateria vai acabar. Um segundo. Pronto. Agora o computador está vivo. Bem, então, o trabalho do Christian, ele inspirou um... Ele inspirou diversos pesquisadores a entrarem para essa linha de pesquisa, né? Então, o trabalho foi realizado como dissertação de mestrado foi publicado em 2004, orientado pela professora Maria Maria Anderi, e foi publicado como artigo em 2009, também com a coautoria da Sigrid Glenn. Bom, esse campo tem se proliferado bastante nos últimos anos, né? Temos o grupo da UNT com a professora Sigrid, que agora ela estava em vias de se aposentar, não sei como é que está o andamento do grupo. Na Universidade de Nevada, em Reno, a Ramona Romanfarr tem orientado trabalhos no campo. Tem o grupo da PUC de São Paulo, da Maria Amália, o Thomas Volts também tem ajudado a tocar o grupo. O grupo da UFPA com o professor Emmanuel Torinho, brevemente, eu estava lá, até muito pouco tempo atrás, eu estava lá junto com ele. O professor Aécio e o Borba também está lá no grupo com o professor Emmanuel. Na UNB temos o João Claudio Todorov, a Laécia Vasconcelos, o Daunivas, o Christian Vick e o Ângelo Sampaio, também trabalhando com o Pesquisa Experimental em Cultura. O professor Marcelo Benvenuti e o Saulo Velasco tem colaborado com ele também lá na USP, também com Pesquisas Experimentais no Campo. A Camila Munchon, na UEL, também, ela recentemente deu início a união de Pesquisa Experimental também em Cultura. Eu tenho colaborado com ela lá também. O Fábio Baia, na Universidade Rio Verde. e eu iniciei meu grupo de pesquisa também agora nesse semestre aqui na Unipon em Fortaleza também com Pesquisa Experimental em Cultura. Então, a gente tem visto que os filhotes estão começando a se espalhar também e formar seus próprios grupos de pesquisa. Possivelmente, tem mais grupos que têm feito pesquisa experimental no campo do que estão aí. Eu tenho que lembrar de cabeça agora todos eles. Bom, então, o que nós deixaremos para outro momento? A gente pode falar mais amplamente depois sobre o que tem sido feito de produção de conhecimento e análise da cultura. Especialmente, tentar fazer talvez uma discussão sobre o que os achados experimentais nos dizem. Discutir mais amplamente a possibilidade de pesquisa aplicada. E até poder, a gente pode discutir se a gente pode, de fato, produzir dados e procedimentos para realizar um planejamento cultural de modo efetivo. Mas, fica para outro dia, para outro momento. Agradeço bastante a participação de vocês, a paciência. Desculpa o tempo. Às vezes eu enrolo e falo muito. Então, aí estão nos contatos. Também tem o contato de e-mail da Imagine e a nossa página no Facebook também, se vocês quiserem nos procurar. Ok? Então, muito obrigado a todos e que o debate continue. Pessoal, antes de finalizar, eu queria agradecer o Felipe e a palestra dele foi excelente. A gente recebeu vários futebols na podcast, na voz, o pessoal elogiando tanto a didática quanto os exemplos que você deu, Felipe. Obrigado, pessoal. Os exemplos da música em especial que você deu, o pessoal adorou. O pessoal ficou rindo pela criatividade. na criatividade. O microfone está mudo. Um dos meus passatempos favoritos é estudar sobre música, então. Então, está explicado. Está explicado. É. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, obrigado. Essa foi a nossa primeira palestra do ciclo de palestras do Comporte-se. A gente está acertando a segunda para o próximo mês. Em breve, a divulgação vai estar disponível e eu conto com a participação de todo mundo. A gente teve um pico aqui de 180 participantes assistindo online a sua palestra. Muita gente, né? Obrigado. Só, já quero também deixar um convite. Agora, durante o próximo encontro da BFMC, está sendo organizado um simpósio sobre análise comportamental da cultura. O professor João Cláudio Todorov está à frente e tem diversos professores, pesquisadores brasileiros que estão tentando realizar este evento. Então, vai estar realizando ele vai estar ocorrendo no evento da BFMC. Então, alguns trabalhos e palestras sobre cultura vão estar sendo organizados juntos. Então, não é um evento à parte, vai ser ocorrido junto, vai ser dentro do evento da BFMC. Então, para quem se interessar pelo tema, eu convido vocês a conferirem quando sair toda a programação completa e a vocês tentarem participar dos eventos também. Então, vamos ter muitos dos nomes dos pesquisadores de diversos locais do país. Vamos estar lá apresentando trabalhos também. Eu vou estar falando sobre basicamente resultados de achados experimentais e alguns caminhos de pesquisas. Acho que é isso. também. Então, vai ter muitas apresentações de trabalhos sobre questões conceituais, achados de pesquisa também. Para quem quiser se aprofundar no tema, vai ser uma boa oportunidade, vai ter uma sequência de palestras e trabalhos apresentados só sobre análise da cultura. Perfeito. Está todo mundo convidado, compareçam lá para apresentar esse evento, essa atividade que tenho certeza que vai ser um sucesso. Pessoal, o link da palestra vai ficar disponível online dentro de aproximadamente 30 minutos. Nós vamos compartilhar esse link na fanpage novamente e no link do evento no Facebook. Felipe, você autoriza a compartilhar os slides também? Compartilhar. Pode ser? Pode ser. Ok, então, boa noite, pessoal. Até a próxima. a ciência digital. tchau. Tchau.